E aí velho Supipas do Coisa Velha, estamos aqui na frente do MIS, onde está rolando a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra aquele programa Sucesso na TV Cultura, que estreou em 1994, são 20 anos já de comemoração. E a gente está aqui na fila, vocês podem olhar aqui a galera aqui tudo esperando. Tem um pessoal aqui que está até comendo já. E aí, tudo bem? Como que vocês estão aqui, curtindo? Tranquilo. E o que vocês vieram aqui fazer? Quem que assistiu aqui? Quais são os personagens que vocês vão procurar aqui, relembrar? Nossa, Celeste e Caipora. O Mário, o Mário, o Mário. O Mário, o Mário, o Mário é legal. E você já sabe a senha para entrar no Castelo ou não? Puxa, era, não sei, a de hoje eu não sei ainda, vou esperar quando ele falar. Vamos esperar o porteiro falar. Legal, legal, a fila está chegando, o pessoal está, todo mundo aqui está animado. E aí, obrigado muito, pessoal. Vamos lá para dentro, vamos conversar, vamos mostrar tudo aqui para vocês. Vamos embora, vem. E a gente está aqui na entrada do Castelo e tem o porteiro aqui que vai nos dar a ceia, ele que passa. Vamos ouvir? Vamos entrar, vamos entrar, está liberado, está liberado, gente. Vem. E logo aqui na entrada do Castelo Rá-Tim-Bum, quem que nos recepciona? O Nino. Olha lá. O Nino, o Nino, três séculos em forma de menino, o Nino, o tempo comandando o seu destino. O Nino, um grande feiticeiro ele será. Opa, a gente está aqui na biblioteca do Castelo, tão conhecida. São os vários ambientes. O primeiro ambiente que você entra aqui é a biblioteca. Como vocês podem ver, todos os livros estão aqui, com as pessoas acompanhando e relembrando. E o gato. Felino Sabidão Os visitantes aqui também do Castelo Rá-Tim-Bum podem visitar aqui a oficina do Dr. Vitor e suas geringonças e as suas mesas aqui. O Nino, um grande feiticeiro ele será. E aqui na parte do Castelo a gente vai entrar no espaço sideral, vamos atrás do Etevaldo. E aqui tem um ambiente meio... Uou, 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 uou. E aqui na cozinha do Castelo a gente tem várias portinhas que contam um pouco da história do Castelo. Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês podem abrir nos armários e curtir e relembrar. E aqui nas escadarias do Castelo Rá-Tim-Bum, vocês podem ver, a gente chega ao hall do famoso castelo. E aqui tem até a porta do quarto do Nino pra gente entrar. Vamos lá. Funciona, vai, gira, gira. Menino, 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 trisseco nos em forma de menino, menino. Fala, minha filha. Fala. Fala, graia. Ah, que barulhão. A rua desse Castelo é cada dia mais movimentada. Fala, graia. Esse som é o som do clarinete A gente está aqui com a Renata, que acabou de sair da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum Renata, tudo bom? Tudo bem, tudo certo? Qual foi a emoção de você passar por dentro dessa exposição, fazer uma viagem no tempo e relembrar os tempos do Castelo Rá-Tim-Bum quando você era criança assistindo? Foi muito emocionante, acho que a gente vivenciou realmente cada momento de quando era criança voltamos realmente no tempo A gente sabe que o pessoal está enfrentando filas gigantes, acordando cedo, comprando ingresso antecipado Como é que foi você para vir até aqui? Eu sou de São Carlos, que é interior de São Paulo Nós saímos de lá uma da manhã Chegamos aqui por volta das quatro e meia Fomos os primeiros a chegar E valeu, nossa! Foi cansativo pra caramba, frio, mas valeu muito a pena Nem dá pra reclamar Agora eu estou descobrindo, porque o pessoal está lotando Até a caravana de Sorocaba, aqui de São Carlos, que é feriado lá na cidade E a gente está com mais um aqui de São Carlos Qual é o seu nome mesmo? Ronaldo Ronaldo, o que você achou aí da exposição do Castelo? Qual foi pra você reviver essas memórias? Meu, muito bacana, revivi momentos que via na minha infância Os personagens todos, tipo, foi sensacional A produção está de parabéns, que o evento ficou muito bacana Legal, qual foi sua saga também? Pra você vir de São Carlos, o que você teve que passar? Nossa, sono, frio e fome, muita fome Cerramos aqui a nossa visita no Castelo Rá-Tim-Bum E pra vocês que querem vir, tem que ter um pouquinho de paciência A exposição vai até o dia 12 de outubro E as informações principais, as informações, você pode encontrar no site www.mis-sp.org.br Você acessa, a gente vai colocar aqui pra vocês darem uma olhada E muita paciência, mas vale a pena A galera tá curtindo, tem muita coisa legal Valeu, fui! Bum, 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 castelo Rá-Tim-Bum Bum, 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 castelo Rá-Tim-Bum E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.